Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Ai, gente! Você tá chorando? Tô chorando, tô chorando. Nossa Senhora! Essa música é um hino, né? É imortal, mas assim, a tua interpretação, o que você trouxe do seu jeito, de uma forma muito própria, foi lindo. Me emocionou muito, sabe por quê? Essa música é uma declaração de amor, coisa que pouco se faz hoje, né? Não só na música, mas também na vida. As pessoas andam muito pé atrás com o amor verdadeiro, né? As pessoas estão muito apegadas ao carnal, ao corpo, de que o amor vai além, né? Do corpo, da beleza, né? Ele não morre com o passar do tempo, pelo contrário, ele se fortalece. Eu ainda acredito, eu sou muito romântica, eu acredito nesse amor e é esse amor que eu sonho. Acreditem no amor, gente. No amor de Deus por nós, mas no amor também. Porque sim, a gente precisa de um amor pra vida, a gente precisa amar e a gente precisa acreditar no amor. Primeiramente, pra que isso aconteça. Foi lindo isso. E viver ao lado teu Por toda a minha vida E viver ao lado teu Aliás Obrigado.